Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal TNF. No video de hoje, a gente vai trazendo todas as novidades que a IA lançou aqui nas 15 horas. Vamos falar sobre os swaps do Future Stars e também temos melhoria dupla 83+, temos o DM do Richard, que eu vou falar se vale a pena fazer ou não. E se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal, a gente está sempre trazendo as novidades no modo Ultimate Team FIFA 23. Lembrando também que se você quiser ficar milionário, ter um time caro dentro do game, aprender a fazer trade, nós temos o nosso grupo VIP de trade pessoal, é um grupo onde eu criei e eu sempre passo dicas diárias para a galera quais jogadores comprar, quais jogadores vender e vocês também aí vão ganhar um suporte meu direto para conversar comigo, seja se você não sabe fazer algum DM, se você tem alguma dúvida nos objetivos, e também você ganha análise de time, sempre que você quiser trocar algum jogador, você pode conversar diretamente comigo ali no grupo de trade, tá? Antes de seguir com o vídeo, então né, o primeiro link na descrição você consegue entrar em contato comigo no grupo VIP, é só mandar uma mensagenzinha lá, TNF, eu quero entrar no grupo VIP, como que faz para entrar no grupo VIP? E lá eu explico para vocês, minha solididade é R$12,00, baratinho, e vamos lá para o vídeo então galera. Obrigadão pelo apoio de todo mundo, obrigado aí para todo mundo que está sempre se inscrevendo no canal, o pessoal que já está há mais tempo também tem sempre apoiado o nosso trabalho. E galera, é o seguinte, Future Stars, acho que é assim que se fala, ou Cracks do Futuro, como você preferir, enfim, tem a melhoria de login diário que eu já vou fazer agora também, é a última, né, 14º, paga uns packs interessantes, infelizmente eu só vou conseguir abrir um pack, porque os outros, vai vir jogador repetido, então acaba que eu não vou conseguir abrir mais de um pack hoje, bem provavelmente, tá? Se puder, eu abro mais de um, se não, vai ter que ficar em um pack apenas. Temos melhoria tripla de 78+, né, vamos ver o que está pedindo a EA, são 11 jogadores ouro, apenas um raro, é, cara, interessante, dá para fazer quantas vezes quiser, tem 3 dias ainda, vale a pena arriscar algumas, mano, eu não sei se vai dar muito bom, mas eu acho que vale a pena arriscar algumas, tá? Temos aqui o primeiro tokens, né, de troca, né, de Cracks do Futuro, a EA já, a EA não, o pessoal já tinha vazado com os códigos que viriam esses, essas trocas, essas trocas, né, esses swaps aí. E temos aqui, pede um elenco 75, jogador da mesma liga máximo 5, clubes mínimo 2, países, regiões mínimo 3. Bem fácilzinho de se fazer, com duas ligas aí você consegue fazer, só vai ter que, é, se ligar aí, que uma liga tem que linkar com a outra, por exemplo, pegar um jogador francês de duas ligas diferente, e aí o restante ir completando de cada liga, tá? Não é muito difícil de fazer, acho que quase todo mundo entende como que se faz esse tipo de DME. E temos também o Richarlison, mano, aqui vamos ver mais ou menos o que que o Davi está custando esse DME. Um elenco 83, um elenco 85, um 8, 7 e um 8, 6, mano, um 8, 7, tá? 200 e poucas mil coins aqui, mais umas 180, 380, 400, em torno de 400 mil coins ou um pouco mais, tá, pessoal? Não é barato, mas vamos lá. Atacantes na Premier League de qualidade são raros, então ele passa a ser um jogador muito interessante, tá? O equilíbrio dele não é dos melhores, mas a frieza 88 está de bom tamanho, ele tem uma força boa, ele é muito bom na bola aérea também, eu colocaria uma cartinha de Falcão para melhorar um pouquinho mais a finalização dele, a velocidade e também a força, mas se você quiser melhorar um pouquinho o passe, uma motor também não estaria errado, uma vez que ele já tem uma finalização de 90, que é muito bom, e o motor iria aumentar também a agilidade e equilíbrio dele, ele tem boas traits, lembrando também que ele é 5 de perna ruim e 4 de drible, então é um bom de um atacante, podendo ser utilizado iniciando um jogo na ponta esquerda também. Então, galera, é uma carta interessante, se me perguntasse se vale a pena ou não, eu acredito que sim, mano. Eu acredito que tem tudo para ser um baita de um atacante, principalmente por ser brasileiro também, que possibilita que você possa linkar a Premier League com outras ligas, então é um cara bem interessante. Não é barato, mas pelo que pode entregar, eu acho até que compensa, tá? Lembrando também que tem icons no valor de 400 mil coins, como o Dauglish, que é um bom de um atacante também. Pesaria um pouco esse lado aí, se vale a pena pegar um icon que você possa vender no futuro, ou fazer o DM dele que você não pode vender mais, né? Então, fica essa informação para vocês também, né? E tá aí, trocas de craques do futuro, já vai começar desde agora, né? Aqui diz que no menu do DME, a partir de segunda, dia 6 do 2, a gente já pode avançar rumo às recompensas. Então, a gente tem até 30 tokens de troca, muita gente às vezes fica na dúvida de quantos tokens vão sair. São 30 tokens, né? Todo dia no jogo até o fim do programa, então um por dia vai sair provavelmente, vai ter dias que pode ter em objetivos na sexta-feira, pode sair até mais, tá? No ler essa mensagem, você já ganha o primeiro token de craque, então a gente tá chegando no segundo. Alguns poderão vir nos grandes confrontos, outros em algum DMEs, outros em... O que mais mostra aqui pra nós? Deixa eu ver. Em bônus de loja também, né? Estão comprando uns packs, pode acabar saindo também. Mas ao longo do tempo a gente vai falando aqui, e aqui ele tá explicando o que vocês ganham, o que vocês podem trocar, tá? Que é a escolha de jogador ídolo prime com 3 opções, você vai pagar 27 tokens. Com 25 tokens você consegue 2 pacotes 10x85 mais, com 25 tokens. Com 20 você pega o best mid, né? Galera, bastante opção boa aqui. Realmente eu vou esperar lançar lá as trocas pra gente ver. Então, tá aqui mais um jogadorzinho que a gente ganhou. Fazendo aquele DME você pega o segundo, e eu vou dar uma olhada nos objetivos, se não tem mais algum objetivo sendo lançado hoje também, tá? Aqui, como eu prometi pra vocês, um pacote 5 jogadores 84 mais, e tem um pacote 3 jogadores 85 mais, que a gente consegue resgatar, encerrando o login diário aí, que foram num total 14 vezes, né? Se eu não estou enganado. Vamos dar uma olhadinha aqui só pra... Exatamente, 14 vezes, tá? Não tem mais nada de novidade, acredito que em objetivo, por enquanto, não tem mais nenhum tokenzinho. Então, são dois que saíram no dia de hoje. Um aí deu pra vocês, e o outro você pode fazer através dos objetivos, beleza? Vai encerrar o nosso vídeo, vamos abrir os nossos packs, então. Acho que eu só vou conseguir abrir um packzinho, vai emperrar com certeza com o jogador repetido, né? E, galera, eu vou abrir o pacote... Deixa eu ver aqui... 3 jogadores 85 mais, tá? Se não der repetido, eu abro outro, senão o vídeo vai encerrar nesse pack. Deixa nos comentários quem for melhor que vocês tiraram. E X da massa apertado, vamos ver. A gente que não conseguiu tirar nenhum tot, e vamos continuar sem tirar tot pelo jeito. Bom, deu uma boa de uma forragem, mas eu já tenho ele repetido, se eu não me engano, inegociável. Então, eu não vou conseguir abrir mais nenhum pack hoje, vamos ver. Ó, deu um 87, um 85. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, brigadão pelo apoio de vocês. Até o videozinho de amanhã, tamo junto. Um abração do TNF. Fui, manos! Tchau, tchau.